Olá, está tudo bom? Então, uma boa tarde, que seja um dia feliz para todos, Deus vos abençoe, vos guarde, vos ilumine e eu vou mostrar para vós o que fiz de almoço para mim, já estava ali a tirar um pouquinho e não tinha a câmera ligada. Eu fiz um pouco de almoço, feijão mole, feijão branco, mole, bastante mole, não foge assim muito da dieta, aquilo é que vai fugir um pouco. Óbvio, hein, que eu deixei calda no fundo, ali, porque é assim tipo malandro, não gosto muito de você, ainda não, não gosto muito. E então, eu vou mostrar para vocês o meu, o meu menu, está bom, então vamos lá ver. E fiz então, isto é que já vai fugir, fritei fígado, porque é terrinho, eu fritei fígado de vitela e fiz uma ceboladinha, cebola, tomate, uma aranha de sal, pimenta, pimenta, pimento e vinagre e azeite, claro. Então, pronto, eu vou pôr aqui assim, vou pôr aqui assim, está certo, um pouco mais pequeno, vamos lá ver. Vejam até ao fim, não custa nada para vocês, eu acho que não, se não me custa a mim, eu, no meu entender, também não custa para os outros, não é? Bem, mas, eu olho, eu vejo tudo e mais alguma coisa, claro, vejo, olha, isso, mas isto é assim bem, bem bradinho, este é o meu prato, estão vendo? Vou pôr só aqui um pouco de pimento, de pimento, que eu não sou muito, já, já vos disse, já estáis a ver, mais ou menos, como é, os meus arranjos, os meus arranjos do meu prato. Estão vendo? Isto é o meu prato, então até vos vou dizer, e isto já fica o meu garfo, porque eu não sou de tateias, está bom? Pronto, e eu vou levar para o citinho, vou onde vou, na realidade. Já, já, almoçar. Então, aqui está. Vocês comeriam assim, assim, uma coisa tão, tão básica? Comeriam, assim, uma coisa tão básica. Pãozinho, o guardanapozinho, a faquinha, porque eu uso sempre, vou tomar água e o meu arrozinho de então são servidos? Eu quero ver. Não consigo ver. São servidos? São servidos no meu almoço? A faca, aí eu vou só cortar a carne, está bom? Vamos estar aqui a coberta de faca. e Então, meus amores, vamos lá. Eu já aperti um pouquinho. Maravilhoso. Arroz, feijão, branco, arroz, feijão branco, com fígado. De vitela. Eu não deixo passar muito, não, meus amores. Eu gosto de ver, assim, um bocadinho de sangue. E isso é o meu almoço de hoje. Está bom? Está bom? Vou continuar a comer, certo? Deixem-me o vosso leite. Está bom? Este é o meu almoço. Eu não como fígado de porco, nem de boi. O de boi tem muito, muito sangue. O de porco amargo é... O de vitela é um bocadinho mais caro. Mas, ao menos, não é uma coisa assim por fora, não é? E pronto. Este é o meu almoço. Deus vos abençoe. Vos ajudem. E tenham também um ótimo dia. E estão a ver aqui direitinho. Porque me estão a ver comendo também. Está bom assim? Até o próximo. Se eu tiver. Se Deus quiser. Bye. Ponha o vosso like. Até ao próximo. Se eu tiver. Se Deus quiser.